Ali é Lauren Cheney, faz o lance na frente, Rodrigues, falta na Rodrigues, Daiane vai ganhar cartão agora. Se levanta aí a capitã, segundo cartão do jogo, agora pra Daiane, merecido o cartão amarelo pra ela, porque ela foi em cima da Rodrigues pra matar a jogada, né? Pra matar a jogada, e aí ganhou o cartão, ó o lançamento. Como a Rodrigues vai com tudo, ela coloca o braço na frente e para o jogo. Foi inteligente a Bagé, a capitã da seleção brasileira, Daiane Bagé, capitã da seleção brasileira,